E aí galera, aqui quem fala é Lord Belvoir, bem-vindo a mais um vídeo aí. Hoje a gente tá com o game Faster Than Light, acho que é um negócio assim, FTL. Esse game aqui, ele é um game de... é indie, eu comprei faz pouco tempo e você tem que gerenciar uma nave espacial. E correr pela galáxia aí, pegando recursos e evoluindo sua nave. Beleza, então vamos lá, vou começar um novo jogo aí pra vocês. Aqui ó, essa aqui é minha nave, eu não tenho outras naves ainda, eu não desbloqueei. Nem o layout dela, aí ela fechada. E aqui são os meus recursos da nave. As minhas armas, e aqui tem os meus tripulantes. Só tem mulher? Vamos mudar isso aqui. Eu vou deixar o mesmo nome, mas você pode pôr o nome que você quiser aí nos seus tripulantes aí. Aí, vamos deixar dois caras aí e uma mulher. Beleza. Então vamos deixar duas mulheres, né? Aí, só um carinha de homem lá, o cara fodão. Beleza, vamos lá então. Vamos clicar em Start. Vamos pôr no Easy, né? Porque eu sou noob no jogo ainda, não conheço muita coisa ainda. Aqui você pode mudar o nome da nave. Aí vamos lá, Start. Tá, daí tem a historinha aqui, tal, 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 tal. Mas eu não vou ficar lendo muito. Eu quero mostrar o recurso do game pra vocês. Aí, daí eu pego aqui um dos meus tripulantes da nave, né? Eu vou colocar um aqui na... Na... Na minha... Na energia. Ela vai... Daí ela vai evoluir. Vamos ver qual que é essa daqui. É a Lana. Ela vai evoluir daí em Gines. Que eu consigo... Gerenciar minha energia, ó. Aqui, ó. Ela tá aqui, ó. Na... No Engine. Vamos pegar essa Násia. E vamos colocar ela no escudo. Porque escudo é uma das partes importantes da nave. Vamos lá, então. Eu tô num lugar aqui meio esquisito. Aqui você clica em Jump. Pra você... Ir pra algum lugar aqui, ó. Você tem duas opções. Eu vou pra cá que eu quero sair dessa nuvem aqui, ó. Então eu vou pra cá. Aí eu chegando aqui, eu encontrei uma nave. E eu posso pagar pra ela. Ou eu posso rejeitar a oferta e batalhar com ela. Ela é uma nave pirata. Beleza. Vamos lá, então. Vamos rejeitar e vamos lutar, galera. Aí. Continua. Aí eu coloco energia aqui. E eu vou atacar principalmente... A... Eu vou atacar a defesa dela aqui. O escudo. E vou atacar o compartimento de ar deles. Isso que é legal nesse game também, ó. Você pode atacar diferentes partes da nave. E isso daí atrapalha. Na hora que ela tiver... Por exemplo, se ataca o compartimento de ar, eles ficam sem ar na nave. Olha lá. Conseguido. Aí eu ganhei um de fuel. E drone parts e scrap. Scrap serve pra vocês pegar e comprar mais itens aí. Vamos lá. Beleza. A gente ganhou aqui. Vamos ver se dá pra evoluir alguma coisa. Vamos evoluir escudo. Dá pra gente evoluir mais um escudo. Vamos lá. Aí é 7. Vamos dar jump. E vamos pra cá, ó. Esses lugares aqui, geralmente tem alguma coisa. A gente pode achar uma nave. Olha lá. Tá. Eles querem trocar. Vamos atacar ou não? É uma nave pirata também. Ah não, é dos rebeldes. Ela é neutra. Vamos ignorar ela, né. Deixa ela quietinha aí. Não vamos atacar não. Vamos pra cá de novo. Geralmente esses lugares tem naves. Aí. Achamos uma nave hostil. Vamos partir pro ataque. Eu vou atacar de novo. Compartimento de ar. E vou atacar a defesa do escudo dela. Dessa nave aqui. Ah lá. Você tá vendo? Ela tirou o meu escudo. Engine tá com problema. Vamos lá ajudar a consertar. A pior besteira que pode acontecer aqui, galera. É pegar fogo. Nossa, pegar fogo é muito chato. Se pegar fogo em algum lugar aqui. É complicado. Porque seu personagem pode morrer. E daí perder um tripulante nisso aqui. É uma bosta, galera. Aí, vamos mandar o carinha pra lá, né. Esse aqui é a sala de recuperação de médico, né. Aí você vem com o seu tripulante aqui. Ele recupera toda a energia. Aqui é o sensor. Sem isso aqui, você não consegue ver as salas. É como se fosse câmeras. Que você consegue enxergar aqui. Vamos lá, então. Dá jump. E vamos pro exit. Isso aqui vermelho aqui atrás, galera. É como se fosse... É tipo umas naves inimigas que vêm chegando. Então você tem que fugir disso aqui. Porque se você cair aqui dentro, é muito difícil. Porque as naves aqui é uma atrás da outra até atacando. Vamos sair fora, então. Ali onde eu fui no exit, é pra você sair pra outro setor. Tipo assim, ó. Ah, tá. Deixa eu ver aqui. Tá, eu achei. Vamos tentar ver se tem civil aqui. Eu vou recuperar um civil que tá dentro dessa nave. Vou atacar aqui o... O oxigênio deles. E vou atacar também a defesa. Aí, já ataquei o oxigênio. Tá vermelho já, ó. O oxigênio da nave deles. Aí, ó. E eu vou atacar agora o compartimento de armas. Porque ali já tá vermelho. Ó, eu prefiro deixar aqui no auto-fire. Que você só direciona onde você quer que ataque. E ele vai atacando sozinho. É muito mais fácil de mexer, ó. Ganhamos 3 de fuel, 2 míssil e 19 scrap. Beleza. Contatei o civil. Tá. Beleza. Eu acho que era o civil que tinha lá, né? Meu inglês é uma bosta, galera. Na verdade, eu não sei muito inglês. É, beleza. Vamos pro próximo setor. É... Vamos... Os dois, ó. Você tá vendo esses pontos vermelhos aqui? É... Com hostilidade. Nós vai ter que passar por eles. Vamos lá, então. Continue. É... Vamos... Vamos ver pra onde que dá pra gente pular aqui. Vamos vir pra cá. Cada jump você gasta... Você gasta 15 aí de fuel. Achamos mais uma nave hostil. Vamos atacar aqui. Compartimento de oxigênio. E a defesa. Nossa. Essa daqui eu tô tomando, hein? Ó. Já foi eu... Mandar o carinha consertar lá. E o escudo tá... Ele tem uma arma que desativa. Ah lá. Você tá vendo, ó. Ele danificou nossos sensores. Agora eu não consigo enxergar. Ele tá oferecendo aí pra mim... Se eu quero um míssil, dois drones e scrap... Pra deixar ele em paz. Não, não quero. Eu vou atacar ele. E eu vou acabar morrendo. É beleza. Vamos pôr o cara pra consertar aqui. Aí eu acho que a gente vai ganhar. Ah lá. Pegou fogo, galera. Ó. E vai tomando dano, ó. Isso aqui é a pior coisa que pode acontecer aqui. Ah lá. Agora ficamos sem arma. Oxigênio também já era. Vamos pôr pra consertar. Eu acho que... A gente já era também, galera. Porque... Olha isso, mano. Não fui um bom administrador aqui da minha Enterprise. Mas beleza. Eu tenho que aprender muito com o Capitão Kirk ainda. É, pessoal. Não deu muito certo. Acabei morrendo aí. Perdi a nave. Mas beleza, é. Meu objetivo aí era mostrar pra vocês como que é o game. Eu achei bem interessante aí. Parabéns pros desenvolvedores do game aí. E... E eu vou ficando por aqui, galera. Se vocês gostaram do vídeo aí, deixa um gostei. E se vocês gostaram muito, se inscreve no canal aí. Que vai me ajudar muito, galera. Me incentiva aí a sempre estar postando mais vídeos aí pra vocês. Beleza? Um grande abraço. Fiquem em paz. Fui! Fui! Fui!